Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os fãs inscritos do canal de divulgações. Hoje aqui na fazenda do Paulo de Jovem, onde Bruno Zé Paulo e o Raqueiro Bieda, Melancia, desfilam um boi e volta a seca, viu? É, a laqueira mas tá acabando de chegar ali, o boi já tá ali preso. Daqui a pouquinho eu vou lá filmar a fera. O boi que era um boi de solta, o boi do doutor rico. Eu trabalho pra pegar aí na ramagem e o Paulo de Jovem poder obter o boi. E agora tá aqui no Corro da Fazenda, desafiar na raqueira, mas se passar de hoje, se eu não me engano já é rosto que vem dia 10 de fevereiro. Se passar de hoje, já vê o que é que o Bieda e o Bruno vai fazer aí. Valeu? Neste tanto tem carreira de gado. Vitinho, divulgações melhor, canal pra quem gosta de toada, aproveite e se inscreva no canal. Aí o astro do dia, o artista. O boi rodo tá seca. O famoso. Ó o boi lá, raqueira, ó o boi lá. Fera é isso aí, viu? Ó o tá seca. Vê se eu peguei ele ali de frente. Aí o boi, ré. Ó o tá seca. Aí tá Biezinho, saiu aí da Bruno Zé Paulo. Ó o tá seca, olha o pombo rosto nos seus cacanhas, cabrão. Tá zelado o boi, véi. Tá fiotado. A gente... O Bega do Menino já veio analisar a carreira do boi, mas Lázaro, pra desafiar o boi. Eu só sei que o baguado tá afado, bicho. Né, Lázaro? O outro tem um set bom de beijo. E aí, pega, vai roxar o boi do homem? É, vizinho a ele lá. Tá sério, já vieram analisar a carreira aí, pera. Vai, vai, vai sim, vai sim. O que eu faço aí? Hoje o menino vem com o boi. Viu bem. O boi tá aí, eu não escutando a conversa, ó. Ele tá nervoso, hein? Bora. Ele tá nervoso. E aí, eu não gosto. Gosto não. Hein? Oi, todo caçador é mentiroso. Ele é caçador, é mentiroso aí. Tá bem mudado, primo? É, oi, quem faz mais duque, não presta, ele gosta. Tá bem mudado, pode barrar esse cabrinho. Ele foi caçar um dia, quando chegou lá. Era o mato estrelado, chegou em casa todo cagado. Todo cagado. Os cachorros com a sineta tiringuintim, tiringuintim. Chega a pai, chega a mãe, chega a pai. O Toninho não mata aí. Chega a mãe, chega a mãe, os cachorros com a sineta. Cachorros gozo. Aí é gozo. O cachorros dele com a sineta, eu digo, ô. Cachorros vieram, tirei o chucai. Só via, dei uma pista, só via cachorro cagado. Aí, botei o chucai na moto, passou na lagoa do porco. Trim, 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 a sineta, pôdum. E vou indo embora, isso que é doido, com a moto com o chucai. E aí, Lázaro, vai pegar o boi do ombro. Pega não, pega não. Eu vou vir pra não pegar, é? Pô, você que pega. Aí, ô, é que parral. Eu tô calado, eu tô calado, eu tô calado. Papel 8, tô calado, tô calado. Pegam, pegam. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Vamos, né, bozão? Pega, jogador, 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 vamos dar serviço. É, rapaziada. Aposta sem divulgação nenhuma, eu mesmo que vivo no ramo, sob os logo cedo de manhã. Olha o tanto de gente, ó. Carreira do boi. O boi voto tá seca. Nini da Melancia já tá por ali, o Pai de Biela. A Fera. Pega de menor. As máquinas, motíferas aí. Só o estampo de grupo. Bora, Nini. Ferramenta. Primeira. Voltando de gente, ó. A verdade deu bem essa. Paga que o irmão do treinador do dois, dos apostadores também. E aí, Pai, qual é a expectativa? Oi? Qual é a expectativa aí da aposta? Eu vou aí, sim, bora. Muito bem, jogador. Tudo da hora. E eu só quero te dar tudo em paz. Muito bem. Não der nenhum abrigo. Tá não, tá não. Fé em Deus, tá não. Fé em Deus em Nossa Senhora. Muito bem, solta o boi. Ei, Rusca. Já tem um dinheirinho no fogo aí, meu filho? Ah, fogo, hein. Chato, viu? Sai de barro! Sai de barro! Sai de barro! Sai de barro! Ei! Buizinho. Paga que o irmão aposta na doida. Não quer deixar ele viria o boi. Toda vida foi viria. Deixa eu ver com o que se resume. Vai, sai de barro! Vai dar vida assim. Então, aí vai mudar porque hoje tem nem lógico. O biezinho já tá por ali, vindo os homens. Porque aqui dá, os homens atrasarem. Deixa eu ver a hora que ele chega. A hora do curralto. 3 e 11. Olha a máquina aí. A fera do momento. E aí, pariu? Meio atrasadinho. Isso é hora. E aí, olha aqui. Primeiro organizado. Pronto, preparado. Tem um cara que... Demoise, vamos chegar aqui agora. Vamos desafiar o boi. A má funga, na base. Bota aí, Samira. Vamos ver falar aí. Boa festa. Boa festa. Boa festa. Já montei a sucesso. Olha, trova. Está feliz. Eita, Roda 100, cabrão. Olha os homens. As máquinas aí, pro Zé Paulo, Riria, Crismã e o Bia da Melancia, vai afiar o ponta seca agora aí, vê o que é que dá. Gente, olha a tropa, o Lelé, a máquina, o Ritem, o Ritem, o Ritem.